Estúdio AL Gravações A razão tá me pedindo pra esquecer Mas meu coração insiste em te querer Minhas noites não tem fim, já virou o castigo A vida passa, mas a saudade não Tá de pirraça esse meu coração Tento me distrair e voltar a viver Mais como você que depois de te perder A vida passa, mas a saudade não Tá de pirraça esse meu coração Tento me distrair e voltar a viver Mais como você que depois de te perder Tá de vencer demais sem você Estúdio AL Gravações, gravando tudo A razão tá me pedindo pra esquecer Mas meu coração insiste em te querer Minhas noites não tem fim, já virou o castigo